Quando a forte chuva terminou Eu compreendi que o passado me fez ver quem sou E não desisti, vou cantar o quanto for Te alcançar e assim irei provar O quanto estou mais forte Sempre irei guardar com gratidão Tudo o que passou Sinto o vento do amanhecer no rosto sofrar Eu sei que um dia os meus desejos vou realizar E continuar o que você deixou E eu vou levar sempre sua força em mim Prometo não chorar ou lamentar o que perdi O amor faz viver o que é importante Por mais que tudo passe, o valor jamais se apagará Uma voz posso ouvir e corra ao seu encontro Eu estou, sempre estou, tentando ser alguém melhor Por mais que o temporal pareça tão assustado Os meus remores vou enfrentar E eu vou levar sempre sua força em mim Prometo não chorar ou lamentar o que perdi O amor faz viver o que é importante Por mais que tudo passe, o valor jamais se apagará Te levarei comigo aonde for Quando a forte chuva terminou Eu compreendi que o passado me fez ver quem sou E não desisti, vou cantar o quanto for Te alcançar e assim irei provar O quanto estou mais forte